Está sofrendo para aprender a RLM para o concurso da PM-Ceará? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui. Não erre mais questões de RLM da PM-Ceará. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa aula, inscreva-se em nosso canal e baixe o material da aula. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Baixando o material da aula, você automaticamente já entra para a nossa lista VIP. E vai receber no seu e-mail, entrando para a nossa lista VIP, você vai receber no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. E claro, pessoal, ative as notificações. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Por que, Titi? Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? Agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Adoro essa parte, pessoal. Vamos lá. Olha que depoimento bacana. Passando, só para agradecer todo o carinho e comprometimento que os senhores professores Marcão e Renato têm conosco. Obrigado por tudo, professores. Olha que depoimento bacana, pessoal. E com as respectivas aulas e macetes do MPP. Ficou muito mais fácil. Obrigado por tudo, professores. Sem dúvidas, os senhores são um exemplo para qualquer um de nós. Nossos futuros objetivos. Um grande abraço, professores, e parabéns pelo ótimo trabalho. Carlos Felipe da Silva. Pessoal, olha que depoimento sensacional. Realmente, agora eu vejo que o Matemática para Passar está, com certeza, atingindo aí o seu objetivo. Estamos impactando de uma forma muito positiva a vida das pessoas. Olha aí o Carlos. Através do nosso trabalho, mudamos aí o objetivo dele e ganhamos mais um professor aí de Matemática. Pessoal, isso é muito gratificante para a gente. Realmente, estamos aqui transformando sonhos em quê, pessoal? Em realidade. E, com certeza, aí no seu concurso da PMC-Rá, você pode alcançar também um sucesso. Basta você querer e, claro, fazer por onde. Então, pessoal, sem mais, 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 sem mais delongas, caneta e papel na mão, já fiz aqui a transição, e simbora. Vamos lá. Vamos dar início à nossa aula. Fiquei emocionado com esse depoimento. Carlos, muito obrigado aí pelo seu depoimento. futuro colega aí de profissão. Então, pessoal, vamos lá. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vamos lá. Está aqui, está aqui a minha página no Instagram. Está aqui. Essa é a minha página no Instagram. E agora, pessoal, como eu falei, bola rolando no Maracanã, caneta e papel na mão, e vamos dar início ao nosso aulão. Vou aparecer aqui novamente para a gente trocar uma ideia. A última provinha da PMC-Ara, pessoal, foi nesse esquema de certo ou errado. As banquinhas se olham. Com certeza, o Instituto ACP olhou para o CESP, porque o CESP que é uma banca tradicional que faz os concursos dessa forma. Então, aqui, pessoal, você tem que tomar cuidado. Você vai analisar o item. Vamos lá. Se ao analisarmos o item a resposta for sim, significa que o item está certo. Se ao analisarmos o item a resposta for não, significa que o item está errado. Parece uma coisa boba, mas, se você anotar isso que eu estou falando, vai te ajudar na hora da prova. Então, vamos lá. Deixa eu sair daqui. Se ao analisarmos o item... Vamos lá. Se ao analisarmos o item... Está aqui. A resposta for sim, significa que o item na prova está o quê? Certo. Agora, se ao analisarmos o item a resposta for não... Deixa eu apagar aqui. Vou colocar até de vermelho. Se ao analisarmos o item a resposta for não, significa que o item está errado. perfeito? Agora, vamos lá. Vamos analisar aqui a questão. Simbora. Olha a palavrinha mágica. A negação da afirmação. Todas as famílias da Rua B são preferenciais? É. Nenhuma família da Rua B é preferencial? Vamos analisar. Primeiro ponto aqui, pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Qual é a jogada aqui? É a negação do todo. Lógica dos predicados, quantitativos. São os quantitativos. Vamos lá. Qual é o método MPP para negar o todo, pessoal? Está aqui. negação do todo. Anota aí. Caneta e papel na mão. É o Pé mais não. O que significa o Pé mais não? O P é de pelo menos. Está legal? Anota aí. O E é de existe. E o A é de algum. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer para você? Que existem três maneiras de eu negar essa frase. Então, vamos lá. Como é que ficaria? Vou até aparecer de novo aqui. Todas as famílias da Rua B são preferenciais. Aí existem três formas de negar essa frase. Vamos lá. P de pelo menos. Então, como é que ficaria? Anota aí na sua casa. Caneta e papel na mão. Pelo menos uma família da Rua B não é preferencial ou existe uma família da Rua B que não é preferencial ou alguma família da Rua B não é preferencial. Então, para estar certo teria que ter uma dessas três formas que eu acabei de falar aqui para você. Como na questão ele usou o algum já percebemos que esse item está errado. Pessoal, a negação do todo não é o nenhum. Tá? A negação do todo não é o nenhum. A negação do todo está aqui. Vou até marcar aqui para vocês. É o PEA mas não. Em outras palavras, existem três formas para eu negar o todo. Como eu falei para vocês. Então, a negação da afirmação é nenhuma família da Rua B é preferencial? Não. Se a resposta for não, pessoal, na prova esse item estaria o quê? Errado. Legal? Então, para negar o todo é o PEA mas não. Se ele usar o nenhum automaticamente o item está errado. Legal? Então, voltamos agora para a próxima questão. Show? Beleza? Show de bola? Então, deixa eu sair daqui para a gente ganhar espaço. Vamos lá, pessoal. Simbora aí para a próxima questãozinha. A respeito da lógica, julgue os itens subsequentes. Deixa eu ver se está aparecendo. Tudo ok? Beleza. Se P Q e R forem proposições simples e se T for a proposição composta tal, tal, tal que é falsa, então, necessariamente P, Q e R serão proposições verdadeiras? Temos que analisar. Vamos lá. Primeiro passo, eu vou colocar aqui a proposição composta. A proposição composta é essa daqui, P e não Q então R. Beleza? Aí ele fala para a gente que essa estrutura lógica é falsa. Pessoal, quem é esse cara aqui que está no meio? Quem é a setinha? A setinha é o C então. Qual é o único caso no C então que dá falso? É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Macete Vera Fischer é falsa. Aí existe N macetes para você memorizar. Pessoal, no C então só tem um caso que dá falso. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Macete, método MPP para você memorizar. Vera Fischer é falsa. Vai fugir foge. O Vasco ganha do Flamengo falso. Então pessoal, tem vários gatilhos mentais para você memorizar essa regrinha. Legal? Deixa eu sair daqui para a gente ter espaço. Então, só vai dar falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Só que aqui dentro do parênteses eu tenho a conjunção que é o E, o chapéu. Qual é o único caso no E que dá verdadeiro? É quando tudo é verdadeiro. Aí pessoal, ficou fácil. Ó, ele quer o valor do P, do Q e do R. Então, o P é verdadeiro. O Q, vamos lá. A negação do Q, ó, presta atenção, ó, vamos lá. A negação do Q é verdadeira. Concordo com você. Se a negação do Q é verdadeira, o Q é o contrário, o Q é falso. Legal? E o R também é falso. Então, analisando aqui a estrutura, percebemos que o item está errado. olha o que ele está falando, pessoal. Vamos lá. P, Q, e R são proposições verdadeiras. Não. Se a resposta for não, o item está o que, pessoal? Errado. Então, necessariamente P, Q e R serão proposições verdadeiras. Não. Se a resposta for não, o item está errado. Legal? Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Pessoal, está tudo lindo? Vocês estão gostando da nossa aula? Então, vamos lá, pessoal. Estilo PM será estilo a última provinha que teve. A provinha foi nesse estilo. Vamos lá. O inimigo está agindo aqui, mas vamos lá, pessoal. Simbora. As proposições P, Q e R a seguir referem-se a um ilícito penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria. Aí, todo mundo está vendo aqui, P, Q e R. Considerando que esse símbolo aqui, represente a negação de X, julgue o item seguinte. Então, vamos lá. Se Paulo é mentiroso, então, Maria é a culpada. Pode ser representada simbolicamente por essa estrutura lógica? Vamos lá. Vou ter que voltar aqui para a gente trocar uma ideia. Vamos lá. Método MPP. Repete aí na sua casa. Vamos lá, pessoal. Tranquilão. Vamos lá. Cada operador lógico tem uma simbologia igual na matemática. Cada um tem um símbolo. Vamos lá. Repete aí na sua casa. E. Vou começar com E. 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 Chapeuzinho. E. Ou. Repete aí na sua casa. E. Ou. Ou. C então. E o C e somente C. Vamos lá. Ó. E. Ou. Ou. C então. E o C e somente C. Aí você não esquece mais. Então, pessoal. Deixa eu sair aqui da frente. Olhando essa questãozinha aqui. percebemos de cara que ela está errada. Por que que ela está errada, Marcão? Olha aqui. Acompanha aqui com o titio. Aqui, o conectivo lógico dessa proposição composta é o C então. E qual é o símbolo do C então? Qual é a representação simbólica do C então? É a seta. Só que aqui na questão, ó, ele está usando a dupla seta. Então, pessoal, olhando aqui a afirmação, pode ser representada simbolicamente por? Não. Não pode ser representada por essa estrutura. Por que, Marcão? Porque o símbolo está errado. Ele usou ali o símbolo do C e somente C. Simples assim. Então, pessoal, não tem que ficar aqui perdendo tempo. Ele usou aqui, ó, o símbolo do C e somente C. Só que ele deveria usar ali o símbolo do C então. Legal? Beleza? Ah, Marcão, mas ele usou ali as letras de forma correta. Beleza. Só que ele usou os símbolos erradamente. Legal? Ele trocou o símbolo do C e somente C pelo C então. Quer dizer, ele trocou o símbolo do C então pelo C e somente C. Então, esse item está errado. Vamos lá para a nossa próxima questãozinha. Simbora. Vamos lá. Esse aulão está lindo demais, pessoal. Se P e Q forem proposições simples, então a proposição é uma tautologia? O que é uma tautologia, pessoal? É quando o resultado é sempre verdadeiro. Para ser tautologia tem que ser sempre verdadeiro. Então, vamos lá. Vou repetir aqui a estrutura lógica que ele está dando. Vou fazendo aqui as operações e vou repetindo. Negação ali na primeira parte. Negação de P ou não Q. Qual é a regrinha para negar o O, pessoal? Qual é a regrinha para negar o O? O que diz a regrinha pelo método MPP? Nega tudo e troca o O pelo E. Ou seja, o V vai virar o chapéu. O V representa o O. E o chapéu representa o E. Então, na hora que eu negar essa estrutura aqui, o O vai virar o E. Então, vamos lá. Simbolicamente falando, vai ficar negação de P e Q C e somente C do outro lado. Negação de P ou Q. Aí, pessoal, tudo lindo. Por quê? O que diz a tabuada do C e somente C, pessoal? O que diz a tabuada do C e somente C? Iguais. iguais da V diferentes da F. Como aqui temos duas estruturas lógicas iguais, o resultado com certeza é V. Olha lá. Iguais da V aqui. diferentes da F. Então, olhando aqui as estruturas, elas são iguais ou diferentes? Elas são iguais. Se elas são iguais, pessoal, com certeza o resultado é o quê? V. Vai dar sempre V. Se o resultado é sempre V, isso é uma tautologia. tautologia. Então, pessoal, é uma tautologia? Sim. Se a resposta for sim, pessoal, o item está certo. Tá legal? E cuidado, a negação da negação vira afirmação. Legal? Negação da negação vira afirmação. Volta para o que era. Tá legal? Beleza? Show, show, show. Lindo demais, né, pessoal? Passamos aí por mais uma questãozinha. Vamos lá. Não poderia faltar a famosa lógica de argumentação. Vamos lá. Olha o que ele está falando aí. As premissas, perdão, as proposições lógicas formam um conjunto de premissas de um argumento. Aí todo mundo está vendo aí as premissas. A partir dessas premissas, julgue o item a seguir. Se a proposição lógica Pedro é músico for a conclusão desse argumento, então as premissas juntamente com essa conclusão constitui um argumento válido, aí vamos lá, pessoal, qual é o método que a gente vai utilizar aqui? Se a verdade das premissas garantir a verdade da conclusão, o argumento será considerado válido. Caso contrário, o argumento será inválido. Vou até aparecer aqui. Se a verdade das premissas garantir a verdade da conclusão, o argumento é o que? Válido. Agora, se a verdade das premissas não garantir a verdade da conclusão, o argumento será considerado inválido. Então vamos lá, pessoal, não vou nem utilizar aqui o método da conclusão falsa. Nessa questãozinha não precisa, tá? Não precisa utilizar o método da conclusão falsa. A jogada do método da conclusão falsa é quando a gente só tem proposição, quando nós temos somente proposições compostas. Só que aqui temos uma proposição simples, então fica muito tranquilo. Então está aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar que toda das premissas, todas as proposições são verdadeiras. Aí eu começo a brincadeira aqui, Carlos é um espião, isso é verdadeiro. Carlos não é um espião, será falso. Aí, pessoal, qual é o macete do C, então? Repete aí na sua casa. Verdadeiro só vai para frente e falso só vai para trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira obrigatoriamente tem que ser falsa. Esse é o joguinho. Falso só vai para trás e verdadeiro só vai para frente. Então, se a segunda é falsa, a primeira também tem que ser falsa. Legal? Falso só vai o que, pessoal? Para trás. Deixa eu melhorar aqui. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. André é servidor da BIM e aqui também fala que André é servidor da BIM. Aí, nem troca ideia. Aqui, é o C, então, novamente. Verdadeiro só vai para frente e falso só vai o que? Para trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa, obrigatoriamente. Feito a análise do nosso argumento, vamos identificar agora a conclusão. Qual é a conclusão que ele deu aqui para a gente? Que Pedro é músico. Beleza? Então, olhando lá no argumento, Pedro não é músico, é falso. Pedro não é músico, é falso. Pedro é músico, é o contrário. Então, Pedro é músico, seria verdadeiro. Pergunta aos senhores, a verdade, a verdade das premissas garantiu a verdade da conclusão? Sim. Se a resposta for sim, pessoal, o item está certo e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. eu não acredito que esse aulão acabou. Agora que eu estava pegando essa manha do certo ou errado, você acabou com o nosso aulão. Pessoal, segura a onda aí. Primeiramente, comemore, você chegou até o final do nosso aulão, comemore, parabéns você que chegou até aqui, mais uma etapa vencida, e vamos juntos nessa caminhada. Lembrando, na nossa caminhada, teremos aqui mais sofrimento e dor do que alegria, mas no final, estaremos aqui comemorando a sua aprovação. Marcão, fala pra mim, como é que eu faço pra ter essa malandragem nas questões, pra conseguir gabaritar, resumindo, pra conseguir gabaritar as questões da prova da PM Ceará. Tem solução? Eu consigo, Marcão, gabaritar essa prova? Sim, você consegue. É fácil? Não, não é fácil, mas você consegue, basta você acreditar e seguir o que eu vou te falar agora. Pessoal, tanto no material, quanto na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, colocamos o link do nosso curso da PM Ceará. Primeira coisa, eu vou te fazer um convite. Se você ainda não assistiu, vai lá e assista uma aula gratuita do nosso curso da PM Ceará, já pra você sentir o clima, pra você sentir se você vai se adaptar realmente à nossa metodologia, vai lá e assista uma aulinha. Depois que você assistir essa aula, você vai voltar na página do curso e vai ler as informações sobre o curso. Você vai ler tudo que nós oferecemos nesse curso, vai estar lá o valor do desconto, ah, mas não tem desconto? Então, vai lá que você vai ver, já vai estar lá tudo explicadinho pra você e no final você vai chegar à conclusão que pelo que você está levando, o seu investimento é mínimo e ali, com certeza, está o passaporte para a sua aprovação na Polícia Militar do Estado do Ceará. Cismei com São Paulo, né? Estou com São Paulo aqui na minha cabeça, tá? Do Estado do Ceará. Aprovamos vários alunos no último concurso, aprovamos vários alunos pra PM de Pernambuco, então, nós já sabemos, aí já temos o cheirinho, já sabemos os meandros que cercam a polícia do Nordeste e do Norte do nosso país. Então, a PM não vai ser diferente. Legal? Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato conosco através das nossas redes sociais do Matemática pra Passar ou através do nosso número de WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. É só você passar um WhatsApp pra gente. Não esqueça de colocar o 021 na frente. Invista em você. Primeiro passo é investir em você. Legal? E agora, pessoal, vamos à nossa mensagem que essa mensagem eu me emociono, me traz uma emoção tão grande toda vez que eu falo, porque é o realmente que eu acredito. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Ah, Marcão, quero chegar lá ano que vem na PM Ceará colocar minha farda. Como é que você vai conseguir isso? Estudando. Estudando muito. Compramos essa briga com você. Estou te esperando lá no curso da PM Ceará. Legal? Matemática é o quê, pessoal? Pra Passar. Valeu. Forte abraço. Um 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 forte abraço.